Fica mais movimentado agora. Toca na bola o Arsenal, vamos pro jogo. Agora tá perdendo por um gol. Falta, falta a favor do Arsenal. Arbitragem, só passa um sabão. Não dá cartão, o recado tá dado. Puxão de orelha. Ele tra... E o árbitro aponta pênalti. Pênalti pro Arsenal. Pênalti, vai pra bola, pra empatar o jogo. É gol! Jesus Berte na casinha.